Eita que solinho diferente R10 É safadão amplificado Sol do WS Olha que eu vou lançar uma dancinha diferente Não é só prensa e não é funk nem é bossa É uma dança que eu vi lá no sertão Vai nas ovinhas segurando o paredão Vai nas ovinhas segurando o paredão E o bumbum no chão E o bumbum no chão com a mão no paredão Vai bumbum no chão E o bumbum no chão O bumbum no chão que tá mandando é safadão Olha aqui bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão com a mão no paredão Bumbum no chão Bumbum no chão O bumbum no chão que tá mandando é safadão Olha que eu tô lançando uma dancinha diferente Não é só prensa, não é funk, nem é bosta É uma dança que eu vi lá no sertão Várias novinhas segurando o paredão Várias novinhas segurando o paredão Eu bumbum no chão, bumbum no chão Bumbum no chão, quem tá mandando é safadão Bumbum no chão, bumbum no chão Bumbum no chão, quem tá mandando é safadão Bumbum no chão, quem tá mandando é safadão Bumbum no chão, quem tá mandando é safadão Bumbum no chão, quem tá mandando é safadão